Música Música Quando nasci, percebi já de saída que meu papel seria fundamental para aqueles que vivem no Pantanal de Mato Grosso Povo sofrido, sem muitos recursos e que dependem da boa vontade de muitos para seus problemas resolver Assim, vi as pessoas se unindo e se reunindo e desde então, nem mesmo eu e tão pouco aqueles que cruzaram meu caminho foram os mesmos Uma caminhada longa e extensa Muitos quilômetros percorridos por terra e por água Pantanal é assim Em meio às estradas e aos muitos caminhos alagados, fui escrevendo uma grande história Para nós é um prazer conceder a consultoria do senhor E eu, desde já, quero Não vai sair nem a morro De tanta alegria Passei tantas horas no rio que cheguei a pensar que sou peixe ou então bicho terrestre mesmo de tanto que rodei O bom nisso tudo principalmente para as pessoas é que para mim o tempo é que menos importa A noite nem sempre traz o descanso Às vezes é o balanço desse espetáculo do ir e vir que embala não só o pensamento mas principalmente a vontade de chegar e voltar a servir Isso é uma coisa útil para nós O tempo que eu vou na cidade Bem, aqui na cidade vai dar 80 quilômetros Daqui ali vai dar 20 Como vocês vieram aqui Ficou facilitar mais para a gente Vim aqui e fiz todo o papel meu aí Todas as minhas coisas Graças a Deus, Carol Parabéns Obrigado, senhor Obrigado, vocês Obrigado por tudo mesmo Continua esse trabalho que vocês fazem aí Com as que vocês estão de parabéns Os obstáculos que encontramos pelo caminho enfrentamos juntos E juntos também aprendemos novas rotas Sempre em frente Sempre em direção ao próximo e ao próximo atendimento Imagina para a pessoa conseguir qualquer atendimento qualquer cidade mais próxima é muito difícil Se é difícil para a gente chegar lá imagina para eles buscar qualquer ação do Estado Cada um que participa da caravana sabe exatamente o que precisa ser feito e faz Uma trupe que ano a ano tem ganhado novos parceiros Gente que chega cheia de vontade Vontade de compartilhar ouvir um problema aqui outro ali e correr sempre em direção à solução Difícil nesse sentido que o documento Precisa, né? É a primeira vez que você faz identidade ou assim? O senhor vai fazer a foto e aí o senhor vai fazer a primeira vida a identidade do senhor Veja a irmã mas a gente vai lá fazer eu nunca fui lá fazer Sim, o documento é assim, não é ninguém, né? Brincadeiras distribuição de roupas casamentos documentos aposentadorias remédios médico dentista e o sofrimento vai ficando no tempo e o tempo vai trazendo sempre alguém que precisa muito de mim e de você por isso continuamos Se eu tenho algum dinheiro no bolso é mais atendido rápido lá em Cuiabá mas se não tem rápido é esse tem hora que morra a bimba coitado Quando um novo dia começa quando um novo lugar vira ponto de atendimento quando a novidade tão esperada chega não importa se é ele se é ela novo ou velho para nós o que importa é a oportunidade de servir O nome do senhor completo Atendo louvor no dia de julho É a maior satisfação desse projeto Ribeirinho cidadão é atender principalmente as pessoas nessa faixa etária de idade né e praticamente são desconhecidos nesse país de nós e isso aí nós precisamos valorizar esse tipo de pessoa Posso te garantir que este movimento do bem contagia quem quer que passe quem quer que pare contagia mesmo aqueles do ouvir falar A gente mora aqui já há muitos anos né então o que a gente puder fazer para ajudar a gente para ajudar E assim não fazemos distinção de pessoas ou de localidade com muita dedicação e amor sabemos que mudamos o presente e levamos a esperança de um futuro melhor para quem quer que chegue De pertinho não enxergo quase nada agora de uma turma para frente eu enxergo bem mais agora pertinho assim não daí eu fui lá e fiz o trabalho com a beleza o canto bororo do ancião nos dá as boas-vindas para mais uma etapa Aqueles que um dia foram os primeiros habitantes desse Brasil também encontram em nós abrigo e respostas para suas questões Essa equipe que vem aqui vem trazendo uma vencedoria na aldeia para a aldeia Entrou fevereiro A primeira coisa que nós estamos aprontando é esperar o projeto Ribeirinho Ao longo do caminho Nada nos impede Nada nos impede Nada nos impede A não ser que a parada seja para montar novamente a estrutura que vai de novo vidas mudar e em muitos casos vida salvar E em muitos casos Que o diga seu Antônio Ximenez 56 anos e um coração que preocupou a equipe médica A gente vai levar ele até o pronto atendimento Se a senhora puder acompanhar Ele, a senhora, a pessoa mais próxima dele aqui Está acompanhando para fazer os exames necessários investigar o que ele tem e depois ele vai para cá Tá bom? Então ele vai ser encaminhado para um serviço onde ele possa estar fazendo um raio-x de tórax um eletro do coração para estar avaliando ele Há cinco anos atrás eu quase perdi meu pé Mas por que você falou que ele ia subir? Pedindo a Deus para o rio subir Para quê? Para vocês virem para cá Ah, tá Tanto eu quanto aqueles que me seguem passam dias que são difíceis de explicar Esta é uma caminhada que produz dezenas de encontros e reencontros Seu Benedito, por exemplo olha ele aí em 2015 2016 e finalmente em 2017 Depois de arrumar todos os seus documentos hoje vem em busca de uma consulta médica trouxe a esposa e voltaram para casa aliviados atendidos medicados Seu Severino Cardoso foi o primeiro a ser atendido em 2015 agora veio em busca de um curativo para o pé E teríamos ainda muitas e muitas histórias uma mais linda que a outra Pessoas que ao longo dos anos recuperaram a autoestima regularizaram situações que pareciam perdidas voltaram a viver e a sonhar Mas também temos histórias de abandono Uma família inteira esquecida no meio do Pantanal Equipes enfrentaram uma distância e a água para que direitos básicos como a saúde chegassem até eles A começar pela própria residência completamente insalubre para as condições de saúde dessa família Nós estamos na dona Maria com um quadro que há dois meses anunciou um problema com tosse com escarro Um marido possivelmente numa suspeita de ranceníase Para nós parece que é algo esporádico mas para o cidadão ele é único E se transformamos a realidade daqueles que chegam em busca de nossos serviços nós também jamais seremos os mesmos O ser humano muda de ver tantas pessoas carentes sendo ajudadas Você pode fazer a diferença com apenas um contato só de dar atenção de dar um carinho de dar uma palavra de consolo A gente sai de casa achando que vou lá vou me divertir vou aventurar um pouco mas a realidade é outra Minha vida já mudou com certeza O projeto trouxe para mim uma sensação de liberdade Com certeza levaremos na memória um tanto assim de histórias que dificilmente conseguirei detalhar O que dizer das dificuldades enfrentadas para chegar em São Pedro de Joselândia dos quadriciclos usados nos atendimentos o que dizer A nossa visita foi mais para vir aqui fazer um atestado de vida para seu filho continuar recebendo o seu benefício E se tem algo inesquecível é mesmo o sorriso do seu Josué com o óculos novo ou seu Santiu que pela primeira vez em quase duas décadas conseguiu escrever o nome em cima da linha coisa simples mas que valem a pena agora ficou bom não cheguei bem para caramba sem óculos se eu vou por exemplo num médico eu fico até pensando porque não tinha óculos eu escrevia meus nomes escrevia tudo errado tudo a rancheira fora da linha esse tempo eu estava precisando de um óculos mas não tinha como sorrisos eles foram muitos e pelos motivos mais variados crianças nossos pequenos tocamos com informação seja nas regras de trânsito ou o cuidado com o meio ambiente é uma semente que fica e que às vezes germina na mesma hora conscientização em tempo real eu aprendi de tem que usar cinto no carro aí eu aprendi também de no ônibus a gente não pode jogar é colocar a cabeça pra fora mão pra fora a gente respeitar o motorista é o projeto passa e deixa uma semente né como que é seu nome? Nicolas quantos anos você tem? três? e o que você está achando então dessa historinha aqui? isso aqui é fogo tá pegando fogo ali? tá e será que é bom colocar fogo na mata? não? pode jogar lixo na beira do rio? e esse peixe será que ele gostou disso? vai ser bom pro peixe se jogar lixo lá? e esse negócio aqui o que é que tá acontecendo nessa historinha aqui? isso aqui isso aqui mata um passarinho aqui diz que não pode poluir o rio não pode dar pedra nos passarinhos também não pode colocar fogo na mãe na natureza se não isso se explica que isso já macri mutirão justiça a serviço de todos audiências de conciliação com foco na família situações que se arrastavam a tempos feridas abertas que começam aqui a serem resolvidas eu sou Antônio fizeram um acordo eu tenho 15 dias para regularizar uma determinada a aviação em atraso enquanto vocês vieram se ela tá com o que, né? sim, obrigado a guarda vai ficar de forma compartilhada que é a guarda como a lei permite o que refere a guarda de fato a adolescente vai ter uma exceção nós estávamos com o processo há quase 10 anos a conciliação ela foi fundida nós conseguimos nos conciliar contra a guarda alimentos ficou tudo certo agora é bem gratificante para a gente até mais poder finalizar com uma ação inusitada como essa que eu tô sentada do lado contrário que eu costumo trabalhar então pra gente é mais gratificante ainda porque nós estamos aqui fazendo a justiça literalmente com as próprias mãos aqui lixo toneladas de garrafas e objetos que jamais deveriam chegar no Pantanal mas chegam ele vem de cima, né? mas eu não sei de onde os moradores recolhem e fazem a troca ganham as famílias e o meio ambiente vale a pena você faz essa colheira de lixo aqui pra nós nós estamos agradecendo porque pra nós é muito bom ver o Rio Cuiabá limpo arroz em câmera lenta noivos esbanjando alegria não é cena de cinema acontece mesmo e não foi nenhuma e nem duas vezes não foram dezenas teve até casamento com direito a igreja improvisada e saxofone então vocês viram que houve um ato formal legitimado por lei que vai desde o artigo 1521 até 1560 do código civil que diz que vocês podem casar civilmente desde que não haja impedimentos nem suspensões se o Pedro José da Silva o senhor aceita a dona Maria parecida Duarte Pompeu como sua legítima esposa sim dona Maria parecida Duarte Pompeu só aceita o senhor Pedro como seu legítima esposa na forma do artigo 1525 do código civil eu vos declaro marido e mulher vocês sejam muito felizes e se debaixo corremos para oferecer o melhor de cima vi muitos lugares um mais lindo que o outro algumas localidades mesmo distantes da grande planície alagada que é o Pantanal fazem parte política e economicamente deste grande ecossistema brasileiro e assim fui seguindo sempre com uma visão privilegiada de tudo e de todos lugares desse Brasil onde somos abençoados e abençoamos um giro de 20 dias 480 horas dentro do Pantanal 28.800 minutos que aproveitamos ao máximo afinal temos a certeza que um novo encontro só mesmo no próximo ano deve se concretizar este ano muitos foram os lugares que passei muitas as vidas que toquei esforço de muitos para um resultado surpreendente em 2017 os números dos atendimentos superaram em tudo que já havíamos feito saúde 18.443 atendimentos cidadania 4.870 pessoas atendidas atendimentos jurídicos 2.544 juntos fizemos um total de 25.858 atendimentos 58.115 medicamentos distribuídos é claro que tudo tem um começo e no meu caso foi a união da defensoria pública e do tribunal de justiça do estado de mato grosso e demais parceiros que me trouxeram até aqui 10 anos de aniversário do Ribeirinho Cidadão desse projeto que deu certo levando a comunidade carente das margens do rio cidadania justiça atendimento médico odontológico o atendimento que se faz com o projeto Ribeirinho Cidadão na verdade é bastante impactante na família dessas pessoas são situações que realmente ficam concretas é um casamento realizado é um processo que já sai sentenciado é um documento que a pessoa deixa de estar à margem da sociedade basta integrar o ciclo social quando o projeto chega tem ajuda aqui é um projeto bonito não interessa quem é o pai este projeto tem que levar a assistência para o cidadão mato grosso nós temos o Ribeirinho Cidadão aqui já há uma década cada vez cada edição dele uma edição mais adequada mais amparada com dados de experiência e de informações que ao longo dos anos nós vamos tomando de modo que eu creio que nós estamos num trabalho num serviço uma entrega de serviço muito boa que essa comunidade que está distante dos centros e portanto não pode receber os serviços que nós pudéssemos prestar porque o judiciário presta serviços efetivamente quando a gente vem já é o nosso segundo ano outros que foram atendidos nos agradecem pelo atendimento prestado e prestam as contas dizendo aquele problema foi resolvido então isso aí é muito importante é um feedback que nos gratifica ainda mais o Ribeirinho Cidadão é muito importante muito importante para essas pessoas que vivem na beira do rio que vivem sem o poder público e eles têm dificuldades para locomover para vir atrás do serviço público foi incisivo o apoio governamental incisivo o apoio do poder judiciário incisivo o apoio da defensoria pública incisivo o apoio do SESC e todos os demais parceiros por exemplo o Juvan que contribuíram para que este projeto tivesse o alcance social que ele teve fazer o Ribeirinho não é fácil se não tiver essa grande equipe engajada motivada com o propósito de fazer o bem de levar o bem não interessa a quem parabéns vocês são aqueles que levam esse projeto para frente não poderia encerrar sem falar de quem trabalha quase uma centena de abenegadas pessoas que de si deram o melhor que só pararam no último atendimento que se incomodaram com o sofrimento que não se importaram e por terra e por água fizeram sempre o seu melhor Ribeirinho Cidadão não vou esquecer esse nome nestes 10 anos o que aprendi de fato é que fevereiro é o meu mês é o mês do Ribeirinho Cidadão e o Pantanal nunca mais foi o mesmo muito agradecido porque vocês estão vindo para resolver os problemas do meu documento que está trazado muito obrigado Deus ilumine muito a trajetória de vocês e vocês continuam sendo solidários com vocês eu agradeço pela nossa comunidade para toda a nossa região parabéns amém amém